Fala galera, esse aqui é mais um podcast do B1, eu sou a Amanda Pinheiro e eu sou a Rebeca Cruz E estamos hoje aqui com uma convidada muito especial, senhorita Camille Cabanhas, baby! Um ícone de moda, estilo e beleza e pregação do estilo tá para a cara Então Camille, a gente sabe que você é uma influenciadora digital, tá aqui tentando fazer uma coisa não tão íntima para parecer profissional nesse podcast Porque a gente tem que jogar e zoar ela o tempo inteiro, mas também eu olhando para o microfone é como se fosse uma pessoa É que a gente gravou e toca essa coisa Mas assim, você começou nessa coisa de internet e eu já te acompanhava já há um tempo E você cresceu, assim, eu considero que bem rápido, num nicho específico Como é que foi? Qual foi o momento que assim... Eu tô muito ruim Qual foi o momento que você entendeu que o seu conteúdo só você poderia fazer daquele jeito E que, cara, teria que ter mesmo coragem para dar as caras e ver se ia dar certo? É complicado falar disso Não, porque de verdade, assim, quando a gente para para olhar o nicho crente do Instagram Lari Crentes Como a mana gosta de falar Você vê, tipo, muita mulher, muita mulher, tem muita mulher, tipo, influencer gospel Sendo cantora, sendo empregadora, que seja youtuber, etc Só que ninguém fala disso, sabe? Ninguém E daí eu lembro de um dia que eu vi uma influencer específica Pessoalmente, conhecendo ela pessoalmente E eu fiquei, tipo, mano, essa menina, ela usa muito photoshop nas fotos dela Então, tipo assim, daí lá vou eu, né, problematizar um negócio que pra mim Uma mulher já, tipo, sentindo a necessidade de usar photoshop E, tipo, se imaginar toda numa foto Já é problemático pra ela mesma, né? Tipo, por si só Só que daí eu pensei Uma mulher crente, né? Que propaga algo que é verdade Que é a Bíblia, o Palavra de Deus Não é verdadeira nisso E daí eu fiquei, tipo, meu Testemunho zero, né? Tipo, é, exatamente Tipo, ela tá indo Não tá sendo incoerente Então, eu comecei a pensar nisso De que, tipo, quando a gente não é verdadeira na internet A gente tá sendo incoerente com a Bíblia, sabe? Tipo, sendo bem, bem direta E claro que, tipo assim O Instagram, ele é uma vitrinha E ele sempre faz Ninguém é obrigado a ficar postando os podres da nossa vida Pra os outros se sentirem melhor Sim, né? Mas eu acho que Eu entendi o meu lugar de, tipo Eu sendo uma mulher que Sofro muito com a minha autoestima Sofria muito mais Mas hoje ainda tenho vários dilemas e tal Não sou aquela, tipo Por mais que eu seja o padrão Branca, loira, etc Eu não tenho o tamanho Eu sou uma pessoa alta Eu sou, tipo, 44, 50 Já peso 83 quilos Então, tipo assim Não sou aquela pessoa magrinha e tudo mais Falei, meu Eu tenho um lugar de fala nisso daqui, sabe? E daí Foi, tipo Foi intenso, assim Eu tomar coragem Porque durante toda a minha vida Sempre foi uma parada de, tipo assim Meu, se tu se preocupa com a tua autoestima E você fica, tipo Levando isso como um tópico na sua vida Você tá sendo um fútil De se preocupar tanto com a tua autoestima E, tipo, com a tua aparência Ou você tá, tipo assim Você é uma pessoa que não tem Identidade no Senhor o suficiente, sabe? Tipo, esse problema é teu Você é péssima Você é, tipo, menos valiosa em Deus Porque você sofre esses tipos de dilemas Aí fica, tipo Não, olha, isso não é verdade Sabe? A gente não é menos filho de Deus Nosso relacionamento com Deus não é menos Porque a gente tem dilemas com a nossa autoimagem, sabe? Tipo, faz parte a gente ter que lidar com o nosso corpo e tudo mais E daí eu falei Meu, acho que eu vou começar a falar disso E ser mais intencional nisso Então foi aí que eu, tipo Eu juntei realmente, tipo Essa falta de verdade que tava existindo Com essa necessidade de trazer o tópico, tipo De uma forma bem direta e clara, sabe? E daí foi Foi indo Até hoje tá meio assim Foi bem natural, então Foi Mesmo, assim Tipo, eu vi uma necessidade E eu falei Cara, então tá Vou começar a falar mais sobre isso, assim E daí Eu lembro que, tipo, assim Eu abri algumas caixinhas E esse assunto sempre vinha, sabe? Mesmo antes de eu ser mais intencional nisso E eu falei Meu, acho que vai dar boa Acho que vai ajudar bastante gente Só que é um processo de você, tipo Filtrar, sabe? O que que tu vai dividir O que que tu não vai Porque muitas vezes dá vontade de você Dá vontade de você comunicar Um processo como vencido na sua vida Quando ele não é, sabe? De mentir Daí a gente volta pro lance Da gente não tá sendo verdadeira Novamente e tudo mais Daí tu tem que, tipo Dar um passo pra trás E falar, calma Se eu vou dividir isso aqui Eu vou dividir como? Gente, ainda estou em processo, né? Ainda estou lidando com isso Mas olha Já aprendi isso e isso Talvez posso te ajudar Então toque, sabe? É isso Alguém quer aceitar Jesus? Camille, eu vejo muito o seu material Como muito original, sabe? De você se expor de verdade Não omitir a verdade E eu sei que isso exige um processo E uma coragem muito grande Porque, como você disse O Instagram sempre vai ser uma vitrine A gente sempre vai querer mostrar A melhor parte A coisa Por mais que não tenha filtros e filtros É a gente saber mostrar O ângulo melhor Mas Onde nesse processo de você saber Tá bom, eu vou falar sobre esse assunto Que eu passo Eu tô passando por esse processo também De se manter fiel A sua originalidade A sua verdade E não tentar maquiar isso Para os outros Qual foi o seu processo De você Consigo mesma E até com Deus, sabe? Eu acho Tipo assim Até quando a Amanda falou Ah, a gente vai conversar Sobre a autenticidade Eu fiquei pensando assim Tudo Na verdade assim Tudo começa Quando a gente fala De ser original De ser autêntico Começa Quando você Entende o seu lugar no mundo Não tem como a gente ser autêntico E ser único Sem a gente entender O nosso lugar no mundo E não tem como a gente entender O nosso lugar no mundo Sem entender A nossa identidade com Deus Então, tipo A gente volta lá Pro básico Do básico Que é Se você não tem Um relacionamento Com o teu criador Com o cara Que pensou na Rebeca E falou assim Eu vou pegar esse gênio Do pai e do mãe dela E tal E ela vai sair Com essa altura Com esse cabelo Com esse sorriso E tal, tal, tal Então, tipo assim O senhor Primeiro me planejou Com esse corpo Com esse biotipo Com os genes E tal, tal, tal Porque o senhor Sabia que eu poderia Ser feliz Nesse corpo Primeiramente E outra coisa O senhor me planejou E me criou Dessa forma Não baseando O meu valor nisso Mas pelo contrário O meu valor Tá naquilo que ele Pensa A meu respeito Então, tipo A gente começa A construir a nossa Autenticidade E realmente A nossa coragem Em viver isso Quando a gente entende Que a única opinião Que importa Só Deus pode me julgar Mas é isso No fundo No fundo No fundo É isso Tipo Quando a gente vive isso De uma maneira Não arrogante Mas como uma verdade Tipo A única opinião Que importa É a de Deus Isso é algo Muito saudável Pra gente Sabe Então Eu lembro muito 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 certo Assim Em 2015 Eu passei Por um amor abusivo Eu fui me perdendo Aos poucos E de verdade Foi tipo Quatro meses No máximo Assim E em quatro meses Eu perdi totalmente Tipo O meu senso De me vestir De falar De identidade É total Tipo Aquilo que eu botava Pro mundo Foi totalmente Modificado Porque realmente Eu me tornei Muito Volátil Assim Sabe E daí Quando eu terminei Saí desse relacionamento Falei Cara Eu preciso rever Rever isso Na minha vida Eu lembro que Tipo Eu sempre quis Cortar muito Meu cabelo Joãozinho Assim Sabe Tipo Curtinha Inclusive Vocês não estão não vendo Mas ela é maravilhosa Quando você cortou Eu fiquei assim Gente Muito Muito Melhor Não Que eu só fico bonita De cabelo grande Meu Deus É que é bonita De qualquer jeito Mas eu fiquei assim Cara Isso é muito mais Na cara da família Gosto muito E foi muito Tipo Libertador Pra mim Sabe E a partir dali Tipo Foi realmente Entender Que a minha aparência Não definia Meu valor Sabe E que Meu peso Não definia Meu valor E tudo mais Só que tipo Ali Foi o início De um processo Sabe E Realmente Essa autenticidade Começou ali Sabe E Eu e Deus Juntos nessa jornada A gente foi Tipo Deus foi me ensinando Muito sobre Essa questão De que a aparência Estética É o menos Sabe É o menos De tudo Porque a verdade É que Quando a gente Entende Quem a gente É Não importa Se eu tô Hoje mesmo Eu tava Vamos falar de roupa Eu tava com uma calça Listrada Falando assim Vai parecer meio bizarro Mas é verde E É verde e vermelho A calça E com tipo Uma camiseta G, 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 G E tal Tênis no pé Parecendo um monte louco Assim Bem tomboy Bem tomboy E daí agora no momento Vocês não podem ver Mas eu estou tipo Com um macacãozinho Tipo Azul Azul Bique E tipo assim Eu sou eu É ecoética gente Mas é porque tipo assim Eu sou eu Não importando a roupa Que eu tô Sabe Então tipo assim A gente Quando a gente entende Quem a gente é A gente vai além Da nossa aparência A gente vai além Da estética Que a gente comunica A gente vai além De todas essas coisas Então tipo Quando eu comecei Com o Instagram E entendendo Que tipo assim Eu lembro muito bem Que quando eu cheguei Nos 8 mil seguidores Eu falei Caraca E junto 8 mil pessoas no lugar É um evento É intacto É muita gente É muita gente Sabe E daí eu fiquei Tipo Eu lembro que nesse dia Eu levei um baque Assim tipo Eita Tipo A responsabilidade As pessoas estão vendo O que eu tô fazendo E tipo Isso tá E eu preciso ser mais cuidadosa Com isso e tudo mais E daí foi um processo De eu filtrar mesmo Será que eu tô fazendo isso Pra ver os outros Ou é porque realmente Eu gosto disso E tal E daí foi indo Sabe A gente Tipo assim Eu pego muita referência De Pinterest E tal E a maioria das coisas É aquela coisa Que a gente Vê nos outros Fala Puxa que bonito E adapta pra você Sim Às vezes a gente acha Que por exemplo Uma pessoa que eu acho Extremamente autêntica Esteticamente É uma gentrindade Ela é Sim Extremamente Ela tem a parada dela É a parada dela Mas de verdade Ela não criou aquilo do nada Ela tem Às vezes Ela tem uma vibe Tipo retrô Do nada Assim Ela vê Aquela parada Da cultura Que ela consome Da cultura de filme Da cultura de música Que ela consome E ela adapta pra ela E aquilo Ou adaptar pra ela Torna original Mas ela pegou de alguém Sabe Ela pegou De alguma coisa Fez uma releitura Daquilo que ela consome E botou pra ela E às vezes a gente se cobra muito Porque parece que a gente tem que Tipo Ter um sonho profético E uma coisa assim Nossa Do outro mundo Espiritualizar Muito mais do que materializar Exato E nossa Só isso é original Sabe Não é sua filha Do criador Do dono de toda Imaginação E criatividade E eu vou ter uma ideia Extraordinária Do nada Mas não Véi Às vezes se você pegar Aquele negócio Fazer uma releitura E falar Hum E a partir dessa perspectiva E tal E tal E tal Então tipo É algo que eu tenho que trazer E Não existe nada mais original Do que sentimento Sabe Quando tu coloca sentimento Quando tu coloca verdade Quando você chega E fala assim Por exemplo Nos vídeos assim Que eu já fiz E tal Eu falei Mano Eu quero que as pessoas Sintam que elas Estão conversando comigo Sabe Então Eu vou conversar Com o meu converso Normal Sabe Então tipo Isso torna único Porque tá ali A camilha Sabe Não um produto Que eu construí Só Peguei dos outros E tô reproduzindo Não Igual você falou Uma releitura Sabe Falando agora De casamento Você tá falando aí Dessa questão de Eu acho que você tem Muita vulnerabilidade também Eu sinto isso No seu conteúdo E eu sinto isso Mais ainda No seu podcast Ela tem um podcast Com o marido dela Gente Senhor e senhora baby Senhor e senhora baby Maravilhoso E eu gosto muito Porque lá Eu sinto Inclusive eu tava falando Com alguém aqui Na igreja hoje E eu falei Nossa tem que escutar O podcast dela Com o Vitor Porque eles pegam O que muitas pessoas Poderiam olhar numa foto E falar assim Ah é um casamento perfeito Olha como eles te convidam Olha como eles são lindos E vocês desmistificam isso E eu senti muito isso Naquele episódio Do Que vocês contaram Do noivado Eu escutei aquilo Eu fiquei assim Gente Barbaro Caramba Barbaro Barbaro Sabe aquela parada Tipo assim É Às vezes as pessoas Se inspiram Exemplo Você tá namorando Aí vocês Olham pra um casal Cristão também Que vocês se inspiram Que vocês olham E falam Nossa que casal legal E aí você passa Pra um noivado Turbulento E aí você pensa assim Nossa duvido Que pra aquele casal Foi assim Acho que não deve ser De Deus Isso aqui que a gente Tá vivendo Então eu acho muito legal Quando as pessoas Expõem Essas situações Quando já estão Resolvidas Para que as outras Entendam que Cara Nem tudo é Mais de rosas E assim Eu queria muito saber Como é que foi Coragem pra Falar ali Coisas tão Imuneráveis mesmo Cara O podcast Foi uma das experiências Mais legais Assim Da nossa vida Porque foi uma parada Que a gente fez Assim Muito espontaneamente Assim Sabe De realmente A gente Começar A contar As histórias Pros nossos amigos E todo mundo Fica tipo Não imaginava Não imaginava Que se tinha rolado Com vocês Pobre Pobre Que na internet Pessoal E mano E eu comecei Tipo assim A ver pessoas Perto de mim Fazendo um tipo De conteúdo Que era tipo assim Nossa Disney Tudo Perfeito Perfeito Nossa Porque Deus Falou Confirmou A gente casou E meu Tá tudo lindo E tipo assim Não Não é assim É a história pronta Tipo Não fala Os buracos Que ele passou Do caminho Que vai chegar lá E as vezes Tipo assim Cria uma utopia De que Aquilo que é de Deus É fácil Quando é o contrário Nossa Sabe Demos aplausos Receba Quando na verdade Não Aquilo que é de Deus Vai exigir Processos Ainda mais profundos Da gente Sabe Então tipo assim Quando Por favor escuta lá Gente O episódio O mistério Do nosso noivado Gente é muito bom Vocês vão entender Escute ou pode vir a chiqueira Eu escuto A primeira vez que eu escutei Eu fiquei assim Meu Deus É o nosso episódio Mais escutado Realmente Ouvido Escutado Acho que eu ouvi Não faço ideia Mas enfim Mas é porque Tipo assim Quando a gente Passou pela crise E tudo mais Eu olhei pro vídeo E falei Cara Ele é a pessoa Que eu tinha Certeza De que era o cara Pra mim Mas agora Eu tô começando A questionar Sabe Por conta de tudo Que aconteceu E daí eu lembro Tipo Eu fui tomar um banho E daí Antes dele me pedir Em casamento Mas a gente tinha Tido uma briga E tal Daí eu fiquei tipo Jesus Parênteses Ela bloqueou ele No whatsapp Eu acho importante Falar isso aqui Em tudo Tá vendo gente Crente também bloqueia Vou falar Só pra gerar Tipo Curiosidade mesmo Assim Só um spoiler Daí eu fui tomar um banho E eu fiquei tipo Chorando Meu Deus Eu não sei se eu vou superar Porque ele já estragou Meu único pedido de casamento Da vida E ele já estragou tudo E meu Deus Será que eu vou superar Não sei o que Eu lembro muito claro Assim Jesus falou No meu coração Tipo assim Filha Tipo sério mesmo Que tu tá tipo Me questionando Se você vai ter força Pra superar isso Ou não Sendo que tipo assim Eu já tinha Sei lá Já tava um ano e meio Com o Victor Na certeza de que ele era Um homem de Deus Por minha vida A gente já tinha vivido Vários tipos de confirmações Assim Físicas mesmo Assim Sabe De tipo Dinheiro entrando Na nossa conta Confirmando que era pra gente casar Meus pais abraçando A ideia do casamento E apoiando a ideia do casamento Meus sogros Tipo todo mundo Assim sabe Sentindo muita paz E daí por causa Daquele evento específico Eu tava questionando Tudo aquilo que Deus Tava construindo Já confirmou Exato Então eu sou assim Sério mesmo Que tipo Você tá duvidando Da minha capacidade De te prover Força E habilidade De você superar Essa dificuldade E daí na hora Eu fiquei tipo Fui mal Deus Me arrependi Do meu pecado Mas eu fui lá Dormi Né E daí nisso Minha mãe chegou em casa Porque o Victor Tinha ligado pra ela E ela já sentou na cama E falou Você vai perder o Victor Tu se ajeita Que tu vai perder o Victor Daí na hora Já deu aquele Que negócio No coração Assim E tal E daí a gente Teve uma conversão Muito séria E tal E deu a reação Que vocês descobrem No avizade Muito bom Gente Recolhendo Aqui é no spoiler Que tem teaser Recolhendo Mas nesse dia específico Eu me dei conta Do quão imatura Emocionalmente Eu ainda tava E o relacionamento Ele traz muito isso Ele expõe As nossas friquezas Emocionais Sabe E tá tudo bem nisso Só que o crente Ele se assusta Quando ele se vê Pelado em frente Do espelho Porque quando a gente Se vê Assim E vê todas As nossas mazelas E a gente fica tipo Igual o João falou Isaías Meu Deus Eu de lábios impuros Quem sou eu Quem sou eu Pra estar aqui Quem sou eu Pra ser amado por Deus Quem sou eu Pra casar com alguém Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quem sou eu Quando Deus fala É você Eu que escolhi E tipo assim Bem melhor Deus olha pra gente E fala assim Tu que lute Querida Eu já sabia Dos teus teus B.O. Faz tempo Tá Só você Que eu não sabia Meu anjo Esqueceu E a gente Exatamente isso A gente esquece Que Deus sabe Das profundezas Do nosso coração Que nem mesmo A gente sabe Preach Ela tá pegando Aqui pra gente Você não tá entendendo Fechou o grupo Disse pro lado Era importante A gente Trazer isso No podcast Né Então assim Especialmente Esse lance Do noivado Era uma parada Que eu queria muito Trazer no Instagram Só que eu falava Meu Esse lugar aqui Na verdade Acho que A história do noivado Foi o estopim Da gente Abrir o podcast Porque Eu queria muito Trazer O aprendizado Que aconteceu Na minha vida Através Do noivado Só que Instagram Tem um limite De profundidade Você não consegue Meu Tu pode fazer Faz um IGTV De 30 minutos Duvido que alguém Vai assistir até o final Não E o ruim Do Instagram Também É que tá lá Sua família Né Eu acho Que isso é Meio complicado Podcast Você sabe Que assim Até o familiar Pode ficar Mas doído Filtrar mais Eu também acho Mas assim Foi muito importante Pra gente Tipo Realmente Identificar isso E falar Cara Um dia Eu me deparei Com uma crise Tremenda No meu relacionamento E eu me senti Muito mal Com isso Porque a minha Expectativa Era de ser perfeita E de ter essa jornadinha Tão linda e Disney Que os outros tem E se dá algo errado Então não é de Deus Sendo que não Nem sempre Sabe Existem crises E processos E processos E dificuldades Que o senhor Coloca na nossa frente Pra que a gente Seja lapidado Então assim O que foi Muito decisivo Na minha vida Pra eu decidir Ficar com o Vitória Ou não Foi exatamente A postura dele Porque foi uma postura De acolhimento Não foi uma postura De julgamento Foi uma postura De vamos orar Sabe De um homem De Deus mesmo Sabe Você falou uma coisa Que me marcou muito Porque eu me identifiquei Você falou que ele tinha Eu me identifiquei No sentido Que eu gostaria De ver isso em alguém Ele tem essa postura De quando ele erra Saber reconhecer Que ele errou Cara Mas isso vem com o tempo Mas isso é muito legal Porque o homem é o cabeça Se você tem um homem Que é extremamente Cabeçador e inflexível Como é que faz O casamento Como é que é Exato Mas vou te dizer Tudo começa Do fundamento Do temor a Deus Proverbes Gente Proverbes O temor a Deus De Deus É Como é que fala É o princípio de Toda sabedoria Exatamente Então assim Se você quer um homem Sábio Procure um homem Que teme a Deus Se você quer um bom marido Procure um homem Que teme a Deus Ela toma Garota É porque na verdade Mesma coisa pros homens Porque uma mulher Temente a Deus Amém Amém Por que? Se o cara não temer a Deus Ele não vai te respeitar E te amar Como Cristo É uma igreja Sabe? Ele não vai cumprir Os votos Que ele fez no casamento Porque ele não teme a Deus Ele não teme Ele não vai ter Esse temor e tremor A Deus Meu Deus Eu prometi pra Deus Que ia ficar com essa mulher Até eu morrer Ele não vai ter isso Porque ele não teme a Deus Sabe? Até porque um dia A paixão pode ir embora Mas se você tem o temor de Deus Você pensa não vou trair minha mulher E amor é escolha também Né? Todo dia A gente foi pra um lado Eu senti que Jesus quer falar aqui no emocional Amém Recebe aí, irmã Todo mundo aqui nessa sala recebeu Tem que aprender com os nossos processos Pra não precisar sofrer Amém Eu acho muito legal essa questão Do podcast de vocês também Por conta de expor que assim Processos são necessários, né? A gente vê que você passou por vários processos E as pessoas não expõem esses processos Então a gente fica tipo assim Ai, não quero errar Não posso errar É porque A gente vê no Instagram A gente vê nas redes sociais É tudo perfeito Porque só vai mostrar os momentos bons Ninguém vai querer mostrar a briga que eu tive O B.O. que eu te estourando Com o namorado, o marido, o noivo Que seja Sabe? Ninguém quer mostrar E mesmo no podcast A gente também mostra O Tipo O problema solucionado Sim Vocês já passaram Até mesmo no podcast Existe essa Esse filtro Esse filtro Que precisa ter, né? Porque a gente precisa se proteger também Mas assim Eu vejo que Essa necessidade que a gente sente De encontrar esse tipo de conteúdo Revela uma falta da gente No nosso pessoal Porque Uma falta que eu sinto Por exemplo De lideranças De acesso a Discipulado Essas coisas De pessoas que Também Dividem As suas mazelas Porque A impressão que eu tenho Que tipo Liderança Só quer dividir também As coisas boas Essa mesma vitrine Que a gente vê no Instagram A gente vê na liderança Da igreja também Sim Então tipo Como que eu vou aprender Se ninguém fala que errou um dia? Nossa Que entra vulnerabilidade Ser vulnerável Não só diante dos homens Mas também diante de Deus A gente falou isso com o João Paulo Agora pouco Sobre essa questão da vulnerabilidade De a gente admitir que Cara Eu passo por isso Eu tô passando por esse processo E Quando você admite que você É prato Que você tá passando por isso Precisa de ajuda Aí que Deus intervém Aí que você consegue A ajuda de outras pessoas Que tem a sabedoria Que às vezes você não tem Isso é muito bizarro Ela falando disso E eu só tô lembrando Do nosso pastor O pastor Tiago O pastor Tiago Santiago Os dois, né Mas o pastor Tiago Santiago Ele tem uma característica Que se você ouvir Dez minutos de pregação dele Você vai reconhecer Ele é o cara mais vulnerável Ele fala Dá fácil Aí o pessoal que tá mais próximo Assim no B1 Da liderança O pessoal que se achega mais Porque a liderança é super acessível É o pessoal Que acaba sendo muito vulnerável A gente não tem essa parada De tipo Super curtinho Não se rola É o pessoal É tipo isso Tá, e eu gosto muito disso Porque eu já vim Eu já era de outra igreja E isso não era uma Uma coisa normal É uma característica Isso é muito, muito, muito Importante, entendeu? Porque realmente assim Como é que eu vou aprender Com alguém Que nunca divide os aprendizados Só divide as vitórias Olha aqui meu casamento Olha só parece um troféus Troféus, troféus É É tipo Ah, um dia eu quero ser pastor Mas como você é pastor Você se pastor no cara? Esse pastor não pode ter Uma falha Eu sou cheia de falha Como que eu vou fazer isso? E daí Entre o outro lado A gente tem empatia Com a liderança também Sim Porque muitas vezes Eu digo Como a liderança Existe um medo Existe um medo Um receio De você dividir Uma cultura de honra Que apesar da pessoa Se tornar vulnerável Diante de mim Eu sabia que ela é falha Mas eu tenho honra Você é minha líder Você errou Você está falando Pela dificuldade que você está passando Eu não tenho que olhar Para você como menor Ou menos capacitada Eu te honro Porque Deus te colocou Sobre a minha vida Como líder E eu estou aqui Para te apagar Para você passar por esse processo E eu acho que torna o vínculo Quando tem honra E tem essa vulnerabilidade Muito maior E as pessoas crescem Muito mais juntas Assim Do que Ah Bom, tá vendo Eu aprendi muito isso Com a terapia Porque toda vez Que eu divido Alguma dificuldade Com a minha psicóloga Ela falou assim Obrigada Obrigada por confiar em mim E dividir isso Legal E ela na verdade Tipo assim Transmete exatamente isso Eu fui honrada Sabe Por ver que você Vem em nenhum lugar seguro De ser vulnerável Sabe Então é Tipo Exatamente isso Que você está falando Sabe Então Fica aqui a dica Para você Que você está escutando Quando alguém Dividir algo Para você Ao invés de você Primeiro Ficar tentando É Aconselhar Aconselhar A resolver problema Ou Tipo assim Ficar fazendo guerra De quem tem problema pior Você fala assim Assim Meu Amanda Cara Que Droga Que droga Que coisa horrível Mas meu Obrigada Obrigada por confiar em mim Por Você ter aberto isso Comigo E tal Conta comigo Vamos orar sobre isso Pronto Você só acolhe Você só precisa acolher Essa pessoa Sabe Hoje em dia Muitas pessoas querem ser Influência digital E ter tipo Nome Ter muitos seguidores Muitos lives E tudo mais E ser influenciador É uma responsabilidade Muito grande Porque a gente está mexendo Com o que as pessoas pensam Com o que as pessoas Vão se sentir Com determinadas coisas Ou não E hoje Hoje é muito fácil Qualquer um ter acesso Às redes sociais Qualquer um ser Uma voz Porque as redes sociais Deram esse poder Às pessoas E os jovens De hoje em dia Principalmente Aqueles que querem ser Webcrentes Como usar as redes sociais Sendo um influencer Sendo crente ou não Eu acho De forma responsável Sabe Polêmica Eu gosto de polêmica Só faltou citar nós Ai 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 Cada rede social Tem a sua característica Sim Então vamos começar Falando da Rede social mais polêmica Do mundo Que é o Twitter Adore Eu já entrei Em conflitos Dentro da minha igreja Com pessoas Que faziam parte Da mesma liderança Que eu Por causa de opiniões Que eu dei De forma imatura No Twitter Então eu já provei Do meu próprio veneno Acho que todo mundo Já foi pro gabinete Que usa Twitter Todo mundo Então assim A partir daquele dia Eu falei assim Minha opinião Não estava errada Mas ela foi Descredibilizada Descredibilizada Isso Por causa Da minha imaturidade Então assim Eu falei Se eu for usar E dar a minha opinião Eu vou dar direito Sabe Com sabedoria Com sabedoria E tipo assim Me abrir pra diálogo Também Você entendeu Porque se alguém Descordar de mim Você está apostando Pra todo mundo Vê Você está Se alguém Pode responder Fundamente aquilo Eu tenho que fundamentar Eu tenho essa obrigação E responsabilidade De fundamentar Então acho que assim No Twitter tem disso De ser um ambiente De discussão Todo mundo é muito Ai né No Twitter Todo mundo De dar opinião Nossa Todo mundo é juízo Eu acho que o Twitter é muito visceral Sabe Tipo assim Mas o Twitter Ele é criado pra isso Se você não gosta disso Não esteja no Twitter Sim Só que assim O Twitter é uma coisa Eu amo o Twitter Eu também Porque é uma coisa Que enriquece a gente E estoura a nossa bolha Sabe Então eu amo isso Assim Tem dias que realmente Não entro Porque é desgastante Suga a nossa energia Mas é importante Eu acho importante Eu estar lá E sim Diversas vezes Dar minha opinião E dar ali O meu parecer Sobre assuntos Principalmente Só do meu nicho Sabe Agora No Instagram Eu vejo que assim Existe uma certa arrogância Eu dou um follow Pode ser meu amigo Pode ser meu conhecido Se eu vejo assim Já dá um ranço Da pessoa Compartilhando assim Eu corto dessa verdade A pessoa começa assim A falar uma opinião dela Com uma arrogância E superioridade Que você se sente Um cozinho Por discordar dela Nossa Parece que se você não concorda Com aquela pessoa Você não é crente direito Você não deve ir pra direito Querido As pessoas vão com uma prepotente Tipo A minha verdade é absoluta E não é bom Exato Então Se você quer Produzir conteúdo Na internet Antes de tudo Você precisa ter uma vida De secreto com Deus E de muita maturidade Muita 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 Maturidade mesmo Porque você precisa entender Que você não tá É o que eu falei pro Thiago Você não tá representando Só você Você tá representando A sua família A sua igreja E acima de todas as coisas Cristo Sabe Cristo E uma coisa que meu pai Fala pra mim Falou pra mim Há muito tempo atrás E foi muito importante pra mim Foi Aquilo que você coloca na internet Você Querendo ou não Não necessariamente como algo ruim Sabe Mas você está querendo vender aquilo Seja uma informação Seja uma estética Seja o seu corpo Sim A sua beleza Sabe Eu pensava muito nisso Quando solteira Tipo assim Quando eu postava uma selfie Alguma coisa Eu postava consciente De que eu estava postando aquilo Pra mostrar que eu estava bonita Naquele momento E pra se algum rapaz Estiver no meu Instagram Ver que eu sou uma linda moça Só que Isso Pitelzinho Isso tipo assim Não necessariamente Não necessariamente É algo ruim Você postar uma selfie E tudo mais Só que por exemplo Se você é uma mulher cristã Se você está sensual Se você está Vulgar E pode ser uma foto de rosto Sua cara diz muito Exato E a sua intenção de coração também Eu já deixei de postar a foto Porque eu estava com uma cara bem de Quero te seduzir Eu parei aqui Parei aqui Sou de Jesus Exato Exato Então assim É uma coisa que a gente tem que Pensar em tudo mesmo Ai mas daí Meu Deus Eu vou estar tipo Me colocando numa caixinha Me limitando Sim querida Porque Que diminua eu Que cresça Cristo Né? Aquelas Fácil Fácil Calar Faltando tapão Na nossa casa Vocês falam que você já passou pelo processo É Exatamente Mas é que fica a dica Né? Pra quem quiser entrar nesse processo Amém? Exatamente O final dele é bom É libertador Sim Exato Então né Se a gente quer fazer as coisas A gente tem que fazer pra Cristo Então se você não está exaltando Cristo No que você está fazendo Então você está exaltando Outra coisa Né? Não tem meio termo Ou é Cristo Ou é o capeta Então Um dos dois lá Você está ajudando É importante pensar nisso E com esse tapão na cara A gente encerra o nosso podcast Com Camille É cabanas Ou cabanhas É cabanhas Cabanhas Com esse tapão na cara A gente termina o podcast do Biwan de hoje Camille muito obrigada Muito obrigada Obrigada por ilustrar A sua presença aqui Porque se tem uma pessoa Pra contar coisa aqui pra gente É você Com certeza É só os Biwan E gente Toda segunda-feira podcast do Biwan novo Às oito da manhã No YouTube No Spotify Na Apple Music Na Apple Music não É Apple Podcast Na Apple Ah calma aí Fala aí suas redes sociais Todas elas Sua marca Faz seu mexan Tudo mexan É maravilhoso Gente Você pode me encontrar No Instagram Como Camille Cabanas Eu sou assim Uma empreendedora incrível É assim Tem uma loja também Semijóias Que é meu fio dozinho também A gente tem toda uma abordagem Acessível Humanizada Sobre moda Então segue lá Shopping Genuína E também Estou aí no podcast também Em todas as plataformas De streaming Seria Sarah Bember E no Twitter Estou ao contrário Cabanas Camille Então é isso Um beijo pessoal E tchau